Natigol Tech. Bitcoin. Olá, hoje eu gostaria de falar sobre Bitcoin, a moeda digital descentralizada que tem chamado a atenção de muitas pessoas em todo o mundo. O Bitcoin é uma moeda digital que foi criada em 2009 e é baseada em uma tecnologia chamada blockchain. Ao contrário das moedas tradicionais, como o dólar ou o euro, o Bitcoin não é controlado por um governo ou uma autoridade central. Em vez disso, ele é gerenciado por uma rede descentralizada de computadores, que validam as transações e mantém um registro público de todas as transações. Uma das principais vantagens do Bitcoin é a sua segurança. Como todas as transações são registradas no blockchain, é quase impossível falsificar ou alterar as transações. Além disso, como não é controlado por uma autoridade central, ele não pode ser inflacionado por políticas monetárias irresponsáveis. Outra vantagem do Bitcoin é a sua praticidade. As transações são rápidas e baratas, especialmente quando comparadas com as transferências bancárias internacionais, que podem levar dias e serem extremamente caras. Além disso, você pode usar Bitcoin para comprar produtos e serviços em todo o mundo, sem ter que se preocupar com conversões de moeda. Essa descentralização torna o Bitcoin imune à censura e controle governamental. Então, é uma ótima opção para transações seguras e anônimas. Em resumo, o Bitcoin é uma moeda digital descentralizada que oferece segurança e praticidade. Mas como qualquer investimento, é importante estar ciente dos riscos envolvidos antes de tomar uma decisão de investimento. Obrigado por me acompanhar neste breve resumo sobre Bitcoin. Inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like para receber mais vídeos como esse.